Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 16. Filipenses capítulo 3, versículos do 7 ao 16. Eu gostei muito do que o Peter disse ali, agora, nesse momento. Nem toda perda é perda. Muitas perdas são livramento. Como é que você disse? É isso mesmo. Nem toda perda é perda. Exatamente. Tem algumas perdas que são livramento. Tem algumas perdas que são livramento. Nós que estamos acostumados a rezar, jamais deveríamos ficar entristecidos e reclamar de certas coisas que saem da nossa vida. De mudanças que acontecem e de coisas que, aparentemente, a gente perde. Porque nós rezamos, nós pedimos a Deus que nos ajude, nós pedimos ao Senhor que governe a nossa vida. Nós dizemos ao Senhor com confiança e em fé, livrai-nos do mal. Você pede a Deus para te livrar. Ele te livra, inclusive, do mal que você ainda não sabe que é mal. Mas que iria descobrir se ele não te livrasse. Por isso que o cristão, ele vive da fé. Ele vive de confiança em confiança. Porque por causa da nossa confiança em Deus, tem coisas que, graças a Deus, nós vamos ver. E por causa da nossa confiança em Deus, tem coisas que, graças a Deus, nós não vamos ver. Existem muitos males que você não vai ver acontecer na sua vida, porque você confia em Deus. Porque o Senhor te livrou. Você só poderia vê-lo se você não tivesse sido preservado, guardado, protegido, libertado. Entendeu? Porque em todas as situações, quem é de Cristo, dá graças a Deus. Porque nós confiamos mais em Deus do que naquilo que nós vemos. Sabe o que é fé? É você confiar mais em Deus do que naquilo que você está vendo. Porque nem sempre aquilo que a gente está vendo é realmente o que é, viu? Então, confia em Deus. Há perdas que não são perdas. Algumas perdas são livramento. Escute a palavra de Deus. Versículo 7. Mas essas coisas, que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Repito. Essas coisas, as coisas que Paulo tinha dito antes. Se você quiser saber o que ele considerou perda, é o que muita gente hoje considera lucro. Sabe o que tem gente que vive, a pessoa vive para buscar? Paulo já tinha. Mesmo ainda jovem, ele já tinha conseguido uma posição de destaque na sociedade. Uma cultura fora do normal. Um homem inteligentíssimo, muito preparado. Falava várias línguas. Sabe? Caminhava ali para ser um dos príncipes do seu povo. Um homem de referência. Sabe? Considerado pelo seu zelo. Tinha, inclusive, títulos internacionais. Porque Paulo gozava de um título poderoso. Que era de cidadão romano. Era um título internacional. Abria portas para a pessoa em qualquer lugar. Preservava a pessoa de muitos constrangimentos. Inclusive, Paulo deixou de ser morto em algumas situações porque era cidadão romano. Deixou de ser preso em outras porque era cidadão romano. E em outras foi preso porque era cidadão romano. Prenderam ele para ele não ser morto. Então, o que nós vamos fazer? Esse homem vai ser morto. O que a gente pode fazer para ele não morrer? Vamos prender. Sabe? E tudo isso que esse homem tinha em seu favor, olha o que ele diz. Essas coisas que eram ganhos para mim. Considerei-as perda por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento do Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo a fim de ganhar a Cristo e ser unido a Ele. E isso não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo. A justiça que vem de Deus, com base na fé. É assim que eu conheço Cristo. A força da ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a Ele na sua morte, para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço. Esquecendo o que fica para trás. Lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta, para conquistar o prêmio do alto. Que do alto, Deus me chama a receber no Cristo Jesus. Até aqui está bom. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu tinha indicado até o 16, mas até o 14 está ótimo. Há muitas coisas que nós consideramos ganho, que a gente deveria considerar perda. Tudo que a gente tem, e que nos afasta da santidade, que nos tira de Deus, que nos distrai da eternidade, da vida eterna, tudo aquilo que nos torna entorpecidos para o que de verdade é bom, isso não deveria ser considerado ganho, gente. Isso é perda. Nós vivemos num mundo dopado. Sabe, eu preciso dizer isso para você. Não estou sendo negativo. Eu estou tentando ser realista para a gente se despertar. Nós vivemos num mundo dopado. até mesmo dentro da igreja. Fui há uns anos atrás, posso dizer porque não vou identificar, mas há uns anos atrás eu fui convidado para ir num grupo de oração à tarde, sempre por volta das 14h30, 15h. e um grupo que era num bairro mais nobre, de pessoas mais ricas. E nesse horário, não é? As pessoas ricas, muitas senhoras tinham disponibilidade para participar deste grupo. Então era um grupo principalmente de mulheres, uns 95% de mulheres, sem brincadeira, quase a totalidade. e quando eu cheguei no grupo, eu não conseguia entender o que estava acontecendo, tinha alguma coisa diferente. As pessoas estavam normais, mas não respondiam. E aquilo ficou me incomodando, ficou me incomodando, até que eu consegui descobrir. a maioria estava dopada de remédio. Muito remédio. Remédio para poder superar a tristeza, para superar a depressão, para lidar com as frustrações. Muitas estavam entorpecidas, então não conseguiam reagir. Não tinham expressão. E ali, dentro da igreja, mas fora da igreja, nós estamos num mundo entorpecido, num mundo de pessoas que acham que podem fazer qualquer coisa que não tem consequência. A gente, às vezes, pensa que a consequência virá pela lei. Então, se a coisa não é ilegal, eu posso fazer, ou até é ilegal, mas existe uma certa tolerância, então eu posso fazer, porque, como dizem os jovens, não vai dar nada. Então, mas não é só a lei, não é só a polícia, não é só o direito que cobra o preço, não, gente. A vida cobra. E tem coisas que, se a gente fizer, vai ter consequência na nossa vida. E muitos de nós vamos nos embrenhando por esta mentalidade de que, desde que seja para eu ser feliz, eu posso fazer qualquer coisa. Isso é um entorpecimento. Isso é estar dopado. É como se tivesse drogado. Porque a vida não corresponde a isso. Você concorda? Então, tem várias situações que vão anestesiando a gente. E uma delas que nos faz viver anestesiados, sabe? Muitos de nós carregamos nas mãos hoje o celular, o smartphone. A vida vai passando e a gente ali, só nos dedinhos. Aí, às vezes, larga uma tela pela outra tela. Não se trata de você usar o celular ou assistir a televisão. porque há uma grande diferença entre você assistir televisão e você assistir a um programa de televisão. Qual é a diferença entre uma coisa e outra? Quando você assiste televisão, você chega e sintoniza em qualquer coisa. Porque você precisa ter aquela tela ligada, aquele barulho acontecendo, você fica correndo os canais. Na verdade, você tropeça em alguma coisa e fica ali assistindo. e quando aquilo não te agrada, você vai em busca de mais alguma coisa porque você precisa assistir algo. Isso é assistir televisão. Você não escolhe. Você é escolhido. Às vezes, você já está até dependente disso. Você até se sente mal se você não faz assim. E você escolher assistir a um programa é diferente. Passa por uma escolha. Você decide que você quer assistir aquilo. Você se programa pra isso. Mas você concorda comigo? Tem muita gente hoje que está no embalo. Está vivendo a sua vida de maneira anestesiada. Dopada. Está perdendo e está achando que está ganhando. Sabe? Aí você chega ao final do dia, sua vida está entulhada de coisas. Você faz uma lista, conta pras pessoas, um monte de coisas que você fez e acha que aquilo é um ganho. só que se aquilo está te afastando das pessoas que você ama, está te afastando de você mesmo, que você não tem tempo pra você, pra pensar a sua vida, pra você rezar, pra você se encontrar com as suas aspirações mais profundas. Se você vai vivendo simplesmente o dia empurrando com a barriga, até fazendo muitas coisas, mas de verdade não são as coisas que você gostaria de fazer. você está perdendo vida em troca de todas essas coisas. Então, São Paulo faz um apontamento aqui. Há perdas que são ganhos e há ganhos que são perdas. Tem coisas que na vida da gente só tiram de nós, só nos roubam. Roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria, roubam o nosso convívio com quem a gente ama, roubam as nossas energias, roubam os bons anos da nossa vida. Às vezes, o que nos rouba a vida é uma maneira errada de viver que nós herdamos da nossa família, dos nossos pais. Tem gente que tem uma maneira belicosa de viver. O que é uma maneira belicosa? Uma maneira conflituosa, está sempre em guerra. Se a pessoa não estiver em conflito com alguém, parece que ela não está vivendo. Está sempre arrumando confusão com alguma pessoa. Às vezes, é um estilo de vida. Aí você vai conversar com o indivíduo, ele diz, não, a minha família é assim, você conhece meu pai, minha mãe, meus irmãos, lá em casa, todo mundo é assim. Exatamente, às vezes, por causa de uma herança como essa, você perde o melhor dos dias da sua vida. Melhor. Então, São Paulo diz, tem coisas que só servem para nos roubar. Roubar a paz, roubar a alegria, roubar o amor entre as pessoas e nos roubar, inclusive, da presença de Deus. Mas, essas coisas que eram ganhos para mim, e aqui São Paulo faz uma lista de coisas boas, eu fiz uma de negativos, mas São Paulo faz uma lista de coisas boas e diz, tudo isso eu considerei prejuízo prejuízo por causa de Cristo. Coisas boas que me roubam de Deus, eu considerei prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo, mas tudo na vida da gente é prejuízo? Tem uma palavrinha aqui que você não pode esquecer, olha, tudo isso eu julgo que tudo isso é prejuízo diante, em face, em comparação, tendo como referência o bem supremo que é o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, o que é isso comparado com a presença de Deus na minha vida? O que São Paulo está dizendo? Que tudo o que tira dele conhecer a Deus e ser mais de Deus é prejuízo. tudo o que te tira de Deus e que te impede de conhecer a Deus é prejuízo. Então, se você não tem tempo para uma meia horinha de oração na sua vida, porque esse momento que você poderia rezar é o momento que você está diante da televisão, assistindo filme, assistindo série, você está ali se distraindo, isso é um prejuízo para você. porque está te roubando do conhecimento de Deus. Eu tenho alguns amigos que eles têm o seu momentinho de oração reservado. Tem um amigo que todos os dias ele me manda foto da cozinha dele, a televisão lá, ele acompanhando Sorrindo para a Vida, fidelíssimo. São dois momentos de fidelidade. Ele e a esposa abrem o dia em oração e fecham o dia em oração. A primeira imagem que ele me manda é assistindo Sorrindo para a Vida. E a última imagem que ele me manda é ele com a esposa fazendo a Bíblia no meu dia a dia. Uma vez quando eu encontrei, ele disse que ele tinha vontade de aprofundar a palavra de Deus. Aí eu levei para ele de presente essa Bíblia nossa, da capa preta, não é? A Bíblia que está anunciada lá no nosso site como Bíblia Jovem. Porque nas primeiras páginas ela tem as orientações da Bíblia no meu dia a dia. Fidelíssimos. Fidelíssimos. De quando em quando agradecem dizendo que bom que foi para nós, como nós temos crescido, como a palavra de Deus tem sido alimento para nós. Que pena que as pessoas não conhecem. Olha que ganho. Que bênção. E às vezes eu olho e penso quantas pessoas ficam no prejuízo porque não fizeram essa experiência ainda. Ontem à noite um senhor, jovem senhor que eu conheci há pouco tempo a mesma coisa mandou uma foto dizendo olha é nesse horário que eu acompanho o Sorrindo para a Vida. E eu dizia para ele e ele contando bem o que estava sendo para ele eu falei é pela fidelidade é pela perseverança meu querido que você vai perceber a sua vida sendo transformada então quando você não pode perseverar na sua comunhão com Deus na sua vida de oração e no conhecimento da palavra de Deus porque alguma coisa está te roubando isso que prejuízo para você Márcio não dá para a gente passar o dia rezando mas dá para a gente transformar o nosso dia em oração rezarmos a vida rezarmos em todas as circunstâncias e por isso São Paulo diz aqui tudo o que me faz desviar disso é prejuízo para mim e conta para nós por causa de Jesus eu abri mão de tudo sabe o que é esse pé de tudo? eu abri mão de tudo não é só que ele perdeu ele entregou ele entregou o seu título ele entregou a sua posição social ele entregou as heranças que o esperavam ele entregou a sua riqueza ele não fez conta do seu título de cidadão romano a não ser em favor da evangelização porque não quer dizer essa perda não quer dizer a gente viver como um derrotado um fracassado um incompetente nos tornar a pior das criaturas achando que isso agrada a Deus não é tudo colocar em favor do evangelho é tudo colocar em função da palavra de Deus e São Paulo até esse título que ele tinha ele não fez uso em favor próprio é tão triste quando dentro da igreja você percebe uma pessoa usando o seu cargo e o seu título em benefício próprio às vezes a pessoa até para chegar lá naquela posição e digo dentro da igreja mendiga voto vota em mim me escolhe me põe lá eu vou trabalhar pela unidade do grupo da comunidade da paróquia e quando você acreditando na pessoa promove a pessoa você vê a pessoa usando aquilo em benefício próprio isso é muito triste tudo que nos é dado inclusive uma posição privilegiada que a gente tenha nós precisamos usá-la para fazer a vontade de Deus e para favorecer os nossos irmãos porque nós somos chamados a amar e amar de maneira concreta na prática da vida não só amar com palavras então São Paulo diz isso perdi tudo tudo troquei tudo eu considerei como lixo comparado a Cristo Jesus é tão importante na vida desse homem e precisa ser na nossa vida que se ameaçar a nossa comunhão com Deus a gente tem que considerar lixo até a nossa vida a gente precisa aprender a desprezar se por causa dessa vida nesse mundo a gente correr o risco de perder a nossa salvação gente e olha as vezes a gente a gente ontem eu lia uma verdade sabe a gente faz de tudo para salvar uma pessoa que está em vias de cometer suicídio a gente se arrisca a gente a gente suplica a gente usa todos os argumentos a gente faz até chantagem emocional para a pessoa não se matar quando você vê uma pessoa no alto de um prédio ameaçando se jogar e os bombeiros vêm muita gente fica ali conversando com a pessoa pedindo para ela se acalmar uma equipe inteira se mobiliza traz aquela cama elástica para que a pessoa caso se jogue não morra uma equipe preparada sobe para conversar com a pessoa enquanto uma outra escondido vai se posicionando para ver se consegue abordá-la e tirá-la daquela posição de perigo quanto esforço para impedir uma pessoa que tire a sua vida física e às vezes a gente não faz nada para que a pessoa não perca a sua vida espiritual a gente faz de tudo para convencer uma pessoa a não se matar fisicamente e às vezes quem é pai e mãe não faz nada para o filho se salvar nem sequer chama a pessoa a consciência de Deus eu digo para você que prejuízo né então nós precisamos como Paulo por causa de Jesus considerar tudo secundário por causa de Cristo o que ameaça a mim a perder a Cristo isso se torna para mim lixo se torna para mim desprezível então retoma aqui o que o Peter dizia há perdas que para nós se tornam ganho e há ganho que para nós se tornam perda repete aí para nós Peter me diz o que você pensou a respeito disso quando você trouxe essa frase para nós olha Márcio ao longo dessa vida com Deus e até mesmo da evangelização a gente percebe assim que por nós não entendemos a plenitude daquilo que são os projetos de Deus a gente acaba julgando aquilo que Deus não permite acontecer na nossa vida como só perda como algo que só nos prejudica mas na verdade Deus está permitindo uma perda está permitindo uma porta fechada mas na verdade aquilo é um livramento igual algumas vezes nós temos a experiência de filhos pequenos papai eu quero ir na cidade de bicicleta criança pequena ainda não tem juízo formado não está preparado para aquilo e parece que eu não estou permitindo e a gente está sendo maldoso com a criança estou dando exemplo da bicicleta mas pode ser qualquer um outro mas na verdade aquilo aquela atitude é um livramento eu estou livrando o meu filho de algo pior que eu conheço eu sei eu estou vendo além eu tenho um juízo mais formado agora você imagina Deus Deus está vendo a próxima esquina a gente não vê a gente só vê a rua então existem perdas que na verdade lá na frente a gente acaba percebendo que não são perdas são livramento digo isso digo isso também até com relação Márcio eu já trouxe isso em algumas pregações que eu fui de até de alguns relacionamentos de namoro quando eu atendo jovens que acabou e nunca mais vou amar ninguém na minha vida e você vê a pessoa tem 16 anos de idade tem uma vida pela frente às vezes até quer se matar exatamente e a pessoa a gente percebe que a pessoa está ali dentro da situação está com os olhos fechados o sentimento engana a gente então não é uma pessoa boa está levando a gente para longe daquilo que os nossos pais nos passaram aquilo que são aquilo que é Deus a doutrina da igreja e a gente percebe assim a gente percebe a pessoa está dentro não percebe mas a gente está fora a gente percebe olha isso na vida dessa pessoa que a faz chorar está sendo um livramento não está sendo uma perda é um livramento e tem coisas que a gente só percebe depois você entendeu tem coisas que a gente só vai perceber depois mas eu quero como Paulo perceber agora você não gostaria de perceber agora certas coisas que precisam sair da sua vida e outras coisas que precisam entrar na sua vida então Paulo diz por causa dele por causa de Jesus eu perdi tudo e considero tudo como um lixo para diz aqui para ganhar a Cristo então existe um para não é você perder por perder não é porque uma pessoa que perde porque simplesmente não faz conta das coisas na vida deve ter alguma coisa de errado com ela existe um para existe um para que então se não houver um para até a mínima perda é insuportável que foi o que o Peter falou porque que tem jovens que as vezes querem tirar a própria vida ao termo de um relacionamento de namoro porque não tem outro objetivo na vida reduziu a vida a um relacionamento e olha não vou dizer isso só de jovens não tem casamento que quando ameaça acabar a primeira coisa que passa na vida na cabeça do cônjuge é matar e morrer ah se me deixar eu vou matar eu vou morrer porque reduziu a vida ao casamento aquela pessoa pois a pessoa no lugar de Deus quando uma pessoa tem força de vida e morte sobre você é porque ela está no lugar de Deus ah se essa pessoa sair da minha vida eu morro sério Deus não está sendo o senhor da sua vida dessa pessoa se tornou seu ídolo e é por isso que você anda triste infeliz sofrendo angustiada com ciúme ameaçada sabe e não importa que seja o cônjuge as vezes é o filho por isso que tem tanta sogra que faz inimizade com a nora porque o filho era o Deus da vida dela e agora que chega alguém para disputar esse espaço a pessoa entra em litígio contra outra pessoa sabe por quê? porque a vida se reduziu a um filho se reduziu a um marido a vida se reduziu as conquistas materiais se eu perder tudo que eu conquistei então para mim é o mesmo que a morte realmente diz a palavra de Deus com grande verdade não podeis servir a Deus e ao dinheiro quando a gente não tem um para a fim de suportar as coisas que acontecem conosco qualquer prejuízo que a gente toma se torna insuportável tem um judeu um grande pensador chamado Vitor Frankl que eu aprecio muito e uma das frases mais famosas dele e é famosa porque ela é verdadeira ela é divina tem força de palavra de Deus uma das frases desse homem é quem tem um porquê enfrenta qualquer como quer notar? guarde quem tem um porquê enfrenta qualquer como quando você tem porquê segurar seu matrimônio você enfrenta qualquer situação o que eu vou precisar fazer para eu aguentar é isso então essa é a maneira como eu vou ter que passar passo quando você tem um porquê às vezes é salvar a vida de um filho você enfrenta qualquer situação eu conheço pessoas que não teriam um trabalho sequer se fosse só para ela se sustentar mas como é para sustentar um filho ou para poder pagar o médico de uma pessoa que ama e que está doente a pessoa tem dois três trabalhos o que eu preciso para ajudar essa pessoa o porquê é ajudar a pessoa o que eu preciso é ter dois três trabalhos é não poder descansar não tem problema eu enfrento o como porque tem um motivo tem uma razão então não é a perda pela perda mas é o perder é o renunciar em busca de algo maior em busca de agradar a Deus por isso para quem vai com Deus o fracasso não tem o mesmo significado se você acompanhar a vida de um homem e de uma mulher de Deus eles nunca carregam consigo um ar de fracassado olha nós tivemos aqui conosco o Padre Jonas vivo até pouquinho tempo atrás nunca vi o Padre Jonas com ar de fracassado você já viu o Pedro você viu o Paulo sabe o Dene viu nunca e olha que já tem aí 30 anos que eu estou dentro da Canção Nova nunca vi o Padre Jonas com ar de derrotado e sabe o que é bom é que a gente que mora aqui dentro vive dentro da comunidade Canção Nova a gente via que nem tudo acontecia do jeito que ele queria muita coisa era bem diferente aos olhos humanos estava dando errado mas um homem de Deus uma pessoa que vai com Deus uma pessoa que vai com Deus a derrota o fracasso não tem o mesmo significado para esta pessoa e nem tem o poder de destruir esta pessoa você sabia que quando você tem Deus na sua vida o fracasso não tem poder de destruição sobre você ele não pode te derrotar por que Márcio? porque nós confiamos mais em Deus do que naquilo que a gente vê e a gente sabe que a providência nos conduz e aquilo que parece uma perda se nós estamos com Deus vou te falar ou é livramento ou é ensinamento ou é correção ou é cura ou é Deus mesmo aliviando a nossa vida sabe é lá em casa eu tenho algumas plantinhas minhas e a gente percebe que se você não podar a planta ela fica sobrecarregada ela não cresce fica sufocada eu tenho uma jabuticabeira plantada em frente a minha casa estava muito bonita só que quando eu fui ver o tronco estava todo preto sabe cheio de limo porque o sol não entrava muito fecunda ela produzia bastante fruto mas não o suficiente porque o sol não entrava então eu fui lá peguei a tesoura deu dó e pudei mas pensa agora se antes com todos aqueles galhos ela dava x de jabuticaba agora ela dá 3x porque a poda tornou a vida dela mais leve e mais cheia de frutos então São José Maria Escrivá falando com seus ele pasmava sabe Paula admirado ele dizia fracassaste porque tem gente que assume esse ar derrotado né e ele vendo a pessoa dizia fracassaste nós nunca fracassamos se serve pra você a palavra de um santo eu repito ele dizendo e dizendo a partir da palavra de Deus a luz da palavra de Deus nós nunca fracassamos e continuava puseste por completo a tua confiança em Deus puseste por confiaste como podes fracassar e ainda continuando ele dizia e também não omitiste nenhum meio humano como assim não omitiste nenhum meio humano ou seja é preciso fazer tudo o que se pode fazer humanamente eu e você precisamos fazer tudo o que está dentro das nossas possibilidades esgotar as nossas possibilidades então eu te pergunto você já fez tudo você já esgotou as possibilidades você tem certeza de que não resta mais nada pra você fazer pensar pensa direitinho porque antes da gente dizer deu errado fracassei não foi possível a porta se fechou pra mim não se pergunta existe algo que esteja em minhas mãos realizar porque se existe vai em busca e aí São José Maria Escrivá terminava ali dizendo então convence-te desta verdade porque primeiro ele dizia nós nunca fracassamos não omitiste nenhum meio humano confiaste em Deus então te convenças desta verdade qual verdade? o teu êxito agora inícito era fracassar olha aí meu Deus o seu sucesso agora nesta situação era fracassar era preciso dar errado pra dar certo você nunca tinha pensado que como fruto da vontade de Deus pra sua vida havia um querer que passava pelo aparente fracasso então repito aqui as palavras deste homem divinamente inspirado então te convenças desta verdade o teu êxito o teu sucesso agora e nesta situação era fracassar precisava passar por isso então dá graças ao Senhor diz ele e torna a começar o que eu vou fazer meu Deus diante de tudo isso que aconteceu dá graças a Deus e torna a começar a pessoa deixou você dá graças a Deus e torna a começar você foi demitido do seu trabalho dá graças a Deus e torna a começar meu Deus o que eu vou fazer da minha vida depois de tantos anos não tem mercado de trabalho pra mim cria cria o mercado de trabalho aprende a fazer alguma coisa faz um curso escolhe algo que você quer fazer cola com a pessoa pede pra ela te ensinar vá trabalhar pra alguém pra você aprender nem que seja de graça pra você aprender uma nova profissão vai, monta o seu negócio nem que seja vender chup chup sacolé din din qual é o nome que tem aí na sua cidade o que tem de mais de você fazer um suquinho colocar dentro do saco plástico colocar no congelador tem gente que sustenta a família com isso teve uma senhora que ela se tornou uma referência nacional porque ela não sabia fazer outra coisa senão brigadeiro mas aí ela caprichou no brigadeiro o brigadeiro dela não tinha igual e não só ela conseguiu vencer uma crise como ela se tornou uma pessoa rica aquilo foi um sucesso porque em vez de deixar cair os braços e se entristecer em Deus ela procurou forças e se perguntou o que eu sei fazer bem que eu posso fazer ainda melhor eu visitei um senhor nos Estados Unidos que ele disse eu estava falindo e eu consegui um brasileiro e eu consegui vencer a falência superar toda a crise que eu estava passando com esse bolo aqui um bolo gente você não fazer bolo você não pode ter as duas os dois braços e as duas pernas porque até quem tem muita dificuldade aprende consegue fazer um bolo direitinho pega a receita treina experimenta então antes da gente dizer assim estou derrotado fracassei não consigo mais nada na minha vida eu preciso me perguntar eu já fiz tudo que estava ao meu alcance porque por vezes a nossa vitória não está em chegar lá às vezes a nossa vitória está em recomeçar a gente a gente fica dezenas de anos numa empresa o tempo passa aquele serviço a gente já não consegue responder da mesma maneira aquele trabalho por vezes para nós se torna uma tortura e a gente fica se mantendo lá só por causa do sustento do dinheiro tem horas que Deus até para nos dar a oportunidade de ter vida nos tira do lugar agora não se desespere não comece a arrancar os seus cabelos e a dizer a vida acabou para mim porque eu não estou mais empregado emprego você consegue outro e se você não conseguir se você ficou 30, 40 anos 20 anos empregado num lugar meu amigo tem 30 anos 40 anos de testemunho que você teve competência quem tem competência para aquilo tem competência para outras coisas também então olha você já pensou nisso? que em nossa vida algumas coisas precisam dar errado para que outras deem certo talvez os filhos que você tenha hoje que você ama tanto e pelos quais você morreria só estão aí porque o teu outro relacionamento de namoro deu errado se você não tivesse tido um fracasso naquele relacionamento amoroso você não teria conhecido seu marido e você não teria os filhos que você tem pelos quais você morre se você não tivesse perdido aquele emprego talvez você não tivesse conquistado o que você conquistou até agora então pare de se lamentar eu paro de me lamentar e recomeço e termino aqui com as palavras de São José Maria Escrivá Escrivá fracassaste tu esteja bem convencido disso está convencido não podes fracassar diz ele não fracassaste adquiriste experiência pra frente como é que ele termina a frase pra frente como é que São Paulo por isso que eu digo pra você esses homens de Deus tudo que dizem é inspirado na palavra de Deus diga para mim se não é aqui a mesma palavra que está no versículo 13 dita por São Paulo irmãos eu não julgo já tê-lo alcançado uma coisa porém faço esquecendo o que fica pra trás lanço-me para o que está à frente amigo me permita uma palavra pra você pra frente pra frente fracassaste esteja bem convencido disso você é de Deus você tem Deus com você você não pode fracassar não fracassaste adquiriste experiência então agora pra frente feche seus olhos um pouquinho põe a mão sobre o seu peito se você pode pra rezar quando existe a confiança absoluta de que Deus é Senhor também de nossas perdas Deus é Senhor também de nossas perdas na nossa alegria Jesus Cristo é o Senhor e nas nossas derrotas Jesus Cristo também é o Senhor quando tudo está sob controle Jesus Cristo é o Senhor mas quando tudo foge das tuas mãos Jesus Cristo continua sendo o Senhor e quando existe a confiança absoluta de que Deus é Senhor também de nossas perdas que Ele nos governa não só em meio mas também através dos nossos aparentes fracassos toda ocasião se converte em oportunidade em instrumento pra eu me lançar pra frente você agora está tendo a oportunidade pra se lançar pra frente isso que está acontecendo é nas mãos de Deus um instrumento pra você ir pra frente pra você avançar são escolhas então eu deixo o que ficou pra trás pra avançar eu perco para ganhar quando confio que Deus está comigo e me governa com bondade eu troco a minha vontade pela Dele então diga de todo seu coração seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Senhor faz a tua vontade na minha vida Senhor eu não vou me revoltar Senhor eu vou aceitar isso que está acontecendo e pelo contrário vou assumir isso como uma oportunidade uma ferramenta pra eu ir pra frente com a tua graça Senhor eu vou conseguir muito graças a tua graça a tua graça Amém